Olá a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Fábio Medina, sou professor de educação física com mestrado na área de saúde, na ciência do esporte pela USP e há nove anos já trabalho no negócio próprio que é um estúdio de treinamento funcional. Um dos problemas da nossa área, a área de saúde, é justamente a formação focada no produto e não uma formação focada no cliente. E uma das grandes dificuldades desse profissional quando vai para o mercado é ter muito foco no que ele vai entregar e não conseguir vender. Não conseguindo vender, na verdade ele passa algumas dificuldades, como a insegurança, a instabilidade e a falta de um modelo de progressão de área. Por essa mesma dificuldade, quando eu montei um negócio nove anos atrás, eu tive que aprender a vender e entender tudo sobre o marketing digital, justamente porque eu estava dentro de um estúdio, numa sala comercial, onde 90% dos meus clientes vêm através do marketing digital. Então eu aprendi o que é atração, o que é criar oportunidades, leads, até chegar ao fundo de vendas e concretizar as vendas. Hoje eu consigo fazer isso muito bem até criar vendas recorrentes e previsíveis. O mercado hoje é cerca de 800 mil profissionais da área de saúde, considerando nutrição, atividade física e fisioterapia, que estão entrando no mercado e tem uma grande dificuldade de se estabelecer, inclusive dinheiro para investimento, para montar um espaço próprio. Quando montam, tem essa dificuldade de fazer o negócio crescer. E o mercado hoje, que ali o de emagrecimento, considerando que o país já está acima de 50% de sobrepeso e obesidade, a procura é muito grande por isso. Então, como fazer um estúdio onde está iniciando, ter um fluxo de pessoas entrando, com uma renda previsível e, consequentemente, ter uma progressão de carreira? A ideia minha é criar essa linha de fornecimento match para esses profissionais. A concorrência minha hoje é, são cursos de aprimoramento que só oferecem a parte do conhecimento, mas a curva de aprendizagem é muito longa, então o profissional não consegue sair da área operacional e partir e colocar isso em prática. Outros são metodologias de treinamento. Oferece um modelo de treinamento que é o pós-venda, então ele me ensina da mesma forma a vender. Eu sou profissional, tenho uma formação e não consigo vender aquele certificado. Outros são franquias. A franquia, para quem está começando um modelo, é muito caro, então ele não consegue ter toda uma estrutura e o plano que a franquia oferece para ele. E, por último, o modelo de match, que é o de empass, que é o fitfly, só que eles não têm um público específico, oferecem público de maneira geral. Meu modelo de receita é uma taxa de licenciamento, uma comissão sobre as vendas que eu vou fazer e direcionamento, um marketplace onde eu posso vender, então, produtos para o consumidor final, mas também um produto de materiais e suporte para o profissional específico, para aquele cliente final dele. E meu faturamento anual hoje, há nove anos, eu estou em torno de 300 mil anual, desse faturamento, cerca de 40% é líquido. Cheguei ao limite do meu espaço, em vez de criar novas franquias, eu vi que esse modelo de licenciamento é um modelo melhor para eu conseguir ampliar esse meu negócio. Consequentemente, minha equipe que hoje trabalha sou eu, a fundadora, Margarida, a parte financeira, jurídica, Eliana, a parte de Cosmosex, um profissional meu, e um médico parceiro, que é um médico bastante conhecido, que está na Globo, que vocês conhecem, que é do Medida Certa, ele é parceiro meu desde a época de mestrado. E, por fim, meu modelo de investimento é justamente para fazer essa ampulheta, que eu considero uma ampulheta do sucesso, funcionar com investimento específico, na parte de atração, lide, toda a parte de marketing digital e atração para direcionar para esse público, e depois a parte de metodologia e resultados, que é o custo de aprimoramento para cada um desses profissionais. O que eu percebi, de muito benefício que eu tive aqui no Sebrae, foi que a metodologia do qual eles utilizaram e as ferramentas do qual eles colocaram para a gente, o passo a passo, com uma lógica, fez com que esse conteúdo que estava solto na minha cabeça se encaixasse como um quebra-cabeça mesmo. O Pedimento é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial, a gente fala muito da parte de problema-solução, então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas, a gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo, então eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles, num período bastante curto, foram cinco semanas. Então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações, então agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles, de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de iterações. Obrigado. 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 Obrigado.